Famílias com integrantes com algum transtorno mental da zona sul da cidade tiveram a oportunidade de ter orientações para diversos serviços que elas têm direito e muitas delas, por desconhecimento, não as utilizam. Isso foi proporcionado através do projeto coordenado pela Defensoria Pública do Estado e titulado Mente Cidadã. O projeto Mente Cidadã, ele consiste na busca ativa de um público vulnerável, que é o público que tem transtorno mental. E, assim, a rede de assistência psicossocial, a ideia dela é que a pessoa com transtorno mental seja cuidada em sociedade, evitando isolamento, enfim, os manicômios, né? Ela decorre de uma política antimanicomial, só que para, no Brasil, a questão do transtorno mental não é o fator único, estou dizendo, é um deles, é a pobreza, é a desigualdade social. Então, assim, para o fortalecimento desse cuidado em sociedade, é essencial que a pessoa tenha um suporte socioeconômico. A coordenadora explica que o projeto está no segundo ano e, cada vez mais, tem ajudado famílias em situação de vulnerabilidade social. Embora o atendimento não chegue completamente ao acesso ao serviço, no mínimo, várias informações foram prestadas. Então, veja, cada CAPS desse, a gente inicia no Hospital Aurelândia Abreu, que é pessoas internadas, né? Onde a gente já tem conseguido a desinternação, porque a gente consegue, com a ajuda da Defensoria Pública da União, o BPC Loas, ter um resgate do laço afetivo, assistência social trabalha, as famílias, a necessidade da importância da família para tirar aquela pessoa dos manicômios, né? Do hospital psiquiátrico e atender esse resgate, aliás, esse resgate de vínculo. E cada CAPS, né? A gente fez em todos os CAPS municipais, essa é a segunda vez em cada CAPS. Cada CAPS a gente atende mais ou menos 100 demandas, 100, 120. Então, você veja, pessoas com transtorno mental em seus familiares, 800 demandas por ano. Então, eu avalio extremamente positivo, né? E mostra, além disso, né? A visibilidade do projeto sensibiliza a sociedade para tentar acabar com o estigma da institucionalização. Porque todo mundo diz assim, ah, é doido, tem que estar preso. Ah, a pessoa, às vezes, chega no órgão público, não dá crédito para ouvir, né? A empatia de ouvir a pessoa com transtorno mental. E aqui, os próprios, nós, servidores públicos, a gente tem a oportunidade de ver a dificuldade, né? Da pessoa conseguir se manter inserida na sociedade e ter o cuidado da saúde mental. Aliás, cuida da irmã, que possui transtorno mental. Encontrou um alívio ao saber do projeto. É bem complicado para tirar a documentação dela e, principalmente, com o problema dela, que é muito difícil ela querer sair de casa. Ela se nega a sair de casa. Então, eu sempre ia atrás. Mas, quando chegava lá, sempre tinha uma barreira. Aí, para marcar novamente e ir novamente era outro problema. Então, hoje, com esse mutirão, eu estou conseguindo agilizar. Muitas das famílias com pacientes com transtorno mental encontram muitas barreiras na hora do acesso a direitos básicos. Olha, aqui no CAPES, a gente faz todo esse trabalho de consciência, né? De resgate dos direitos dessas pessoas. As pessoas com transtorno mental, elas têm um histórico, né? De negação desses direitos, de negação dessa condição de cidadão por muitos anos, né? E com o avançar das políticas públicas, né? Hoje, eles são inseridos na cota de deficiência psicossocial, né? Então, eles estão sendo inseridos no mercado de trabalho, eles estão resgatando o direito do passe livre, do passe cultura, né? De voltar a estudar, de trabalhar e, aqui também, de emitir todos os documentos que são necessários. O projeto tem o objetivo nobre, de tornar visível muitos invisíveis na sociedade. Em um dia só, com todos os serviços bem diversos, né? Em um momento em que eles vêm para um local só, né? Se deslocando para um local onde eles já conhecem, que é o CAPES, e ir resolvendo todas as suas situações e suas pendências.